A CIDADE NO BRASIL E voar, persistir, superar qualquer barreira Encarar, sem demor, o seu destino Que será vencedor, com a luz que te guiar Os perigos se enfrentar, o seu cosmo elevar E a vitória irá chegar, ou amanhã Sentirá, o coração que pode alcançar A chama que acende a esperança Sentirá, as suas asas no céu vão abrir E os corações novamente vão sorrir A CIDADE NO BRASIL 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 A Zcur Sabrina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL B dream A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL